Nos jogos antigos nós tínhamos chefes que eram os verdadeiros pesadelos, mas nos jogos atuais nós também temos aqueles chefes bem complicados de derrotar. Hoje nós iremos falar dos chefes de jogos mais recentes, jogos mais novos, que são chatos e difíceis para um caramba. Pois é, jogos atuais também tem os seus chefinhos não tão legais assim, ou legais né, se você gosta da dificuldade. Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Sifu é o jogo aí que você vai né, sifu na maioria dos chefes. Nossa eu não aguento mais essa piadinha, não sei porque que eu fiz. Neste jogo você vai passando pelas fases e quando você tipo perde uma vida, você vai ficando mais velho. Conforme você vai ficando mais velho né, você vai ficando ali perdendo mais vida, porém ficando mais forte. Mas tem um limite pra sua idade, que é onde você perde todas as suas vidas e você meio que toma um game over. E aí o que acontece? Você precisa ir passando pelas fases e se você terminar numa fase tipo com 30 anos de idade, você vai pra próxima fase com 30 anos de idade. Então se você perder naquela fase, você retorna pro início da fase com 30 anos de idade. Então basicamente no Sifu pra você chegar bem nos chefes mais à frente do jogo, você tem que ficar voltando lá no início e tentando fazer o seu melhor desempenho pra você chegar nos chefes mais à frente com uma idade baixa. E aí entra o chefe mais difícil do jogo, que pra mim é o último chefe do jogo. Embora todos os chefes ofereçam um grande desafio, o último chefe do jogo é o pior. Primeiro, que você teve que otimizar todo o seu caminho pra chegar até ele com uma vida decente, né? E segundo, que esse cara que é o Yang, que é o líder, ele tem uns ataques bem chatinhos que requerem você desviar bastante e fazer muito parry. Onde não dá tanta abertura quanto as maioria dos chefes que tem uns macetinhos pra derrotar. E ainda tem um plus, você não pode usar o ataque meio que especial, que você consegue meio que quebrar a postura ou derrubar o inimigo no chão, por exemplo, e você conseguir causar mais dano a ele. Basicamente o dano todo aqui é na postura dele, assim como o Sifu precisa quebrar a postura dele pra você ir pra segunda fase. E na segunda fase ainda ele tem vários golpes que você não consegue dar parry, você tem que se garantir na esquiva. E a esquiva desse jogo vocês sabem, né? É aquela esquiva que você esquiva pro lado que você jogou, então você tem que jogar certo a esquiva pra você desviar. Reflexos de ninja. Esse chefe é bem complicadinho aí e requer boas tentativas, né? Quando você vicia no jogo e fica acostumado ele nem parece mais ser tão difícil, mas na primeira vez você sofre. Fale o que quiser de outros chefes, mas pra mim o pior é o King Dice de Cuphead do jogo inteiro. Cuphead é um jogo de run and gun onde você enfrenta na maioria das vezes chefes, né? 98% são chefes. E um desses chefes é o chefe antes do chefe final, que é o reitado King Dice. E o que torna essa luta difícil é porque a luta não é só contra ele. Na verdade a luta é como se fosse um jogo de roleta. E aí você vai passando ali por vários mini chefes até chegar no King Dice. E aí quando você chega no King Dice você ainda enfrenta ele jogando várias cartinhas, que é algo bem complicado até você pegar o tempo e distância que você tem que ficar dando parry nas cartinhas que vão andando. Você tem que, tipo, pular e parry, pular e parry. Você não tem tempo pra ficar em pé pra raciocinar, sabe? É muito chato. E pra mim é uma das lutas mais difíceis do Cuphead. É a mais difícil do Cuphead, vai. Seagran do God of War. Essa daqui é a rainha das valquírias. Não importa, né? Se você tá jogando no normal ou no hard, ela vai te dar ali boas tentativas pra você conseguir enfrentar ela. Pra chegar até ela você tem que enfrentar outras séries de valquírias, né? Que também são um desafio interessante, mas nada chega ao pé, óbvio, da Seagran. E é aquele clássico caso de um boss opcional, que os desenvolvedores falam, não tamo nem aí, é opcional mesmo. Perde a mão, deixa difícil. E ela pegou essa forma de dificuldade, porque se você jogar o God of War no modo normal, ele não é um jogo difícil, é um jogo muito tranquilo. E ela meio que quebra esse padrão, porque mesmo no normal, ela apresenta boas dificuldades. Esse chefe, diferente de todos os chefes que você vai enfrentar no jogo no modo normal, você vai decorar ela pra masterizá-la. Então, se você tá familiarizado com outros jogos que fazem isso, tranquilo. Ela tem uma série de golpes que você vai começar a falar, opa, sei que ela vai dar esse golpe, sei que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Até você meio que aprender sobre esse chefe inteiro, e aí sim você vai conseguir derrotá-la. Porque ela tem alguns ataques que se você der mole vai dar muito dano, tem aquele pulo que ela sobe e cai muito rápido, é muito difícil de você esquivar. E ela pisa em cima de você, e que aquilo ali pra mim é um dos piores golpes dela, causa muito dano. E outra série de golpes, que ela vai e avança, ela não te dá muito tempo pra respirar, e se você não souber o que ela tá fazendo, você vai ser punido muito fácil. Então, esse chefe, ele é bem complicado, justamente também pela essa quebra de expectativa, onde você enfrentou chefes que não eram tão complicados assim, e chega nela, é tenso. E não pode faltar, talvez, dessa lista aqui, um dos mais complicados de todos, eu acho. Dá pra falar que é o mais difícil, talvez, cara. Não sei, que é o Isshin, o último chefe que você vai enfrentar lá no Sekiro, cara. Meu Deus do céu, esse chefe é um pesadelo de muitos, muitos travaram, muitos desistiram nele, muitos persistiram por dias até conseguir derrotá-lo. Porque esse cara, esse véio na brincadeira não. Até porque é um chefe com três fases, que por si só é cansativo pra caramba, né? São três fases. E aí, você enfrenta ele na primeira, e vai pro véio na segunda, e na terceira ele fica mais agressivo ainda. E dá muito dano, é complicado, é muita coisa, muito golpezinho pra você masterizar, decorar, e aprender a lidar com ele até você finalmente passar. É um chefe que vai requerer você tentar diversas e diversas vezes, e passar muitas raivas até você finalmente conseguir derrotá-la. Pois é, três fases de um chefe que cada fase é algo extremamente punitivo e difícil. É triste, né? Nós temos aqui a Hell House, lá do Final Fantasy VII Remake. Não acho que esse seja o chefe mais difícil do jogo, mas é um chefe que ele pega você de jeito ali, você fica meio ferrado da vida, porque você vai enfrentar ele, ele é um chefe, tipo, que você precisa enfrentar, ele não é opcional, né? Os mais difíceis geralmente são opcionais. E se você não tiver uma certa preparação pra esse chefe, ele vai te frustrar e muito. Esse é o problema desse chefe, preparação. Se tu não tiver preparação, já era, meu amigo. Por quê? A Hell House você enfrenta lá, né, durante o desafio que tem lá no Final Fantasy. E, primeira coisa, é que você não enfrenta com a sua party completa, é só você e mais um, né? No jogo você enfrenta você e mais duas pessoas na sua party. Então é você e a Erif ainda, você não pode escolher, tem que ir com a Erif. E aí, essa casa maldita, ela tem uma barreira, tem muito HP, tem ataques que dão muito dano, e ela fica mudando de resistência de elemento. Então você tem que ter uma variedade de matérias ali, de elementos diferentes, pra você causar os danos corretos. Senão o dano que você vai dar vai ser ínfimo, e você vai passar 30, 40 minutos nessa luta. Então não é uma luta, é uma luta difícil, sim, porque o bicho dá muito dano e tal. É uma luta sufocante, sabe? Você vai ficar muito tempo nela, você vai ficar exaustivamente lutando contra esse boss, até você conseguir derrotar. Se você não souber as estratégias corretas, saber as estratégias corretas já é meio demorado. Se você não souber as estratégias corretas, você vai ficar mais tempo ali ainda, sofrendo, né? E 40 minutos é de boa pra esse boss aí, tá? Então é um boss muito chatinho. Mais pelo seu tempo do que só pela dificuldade também. Nesse jogaço de roguelike Wadis, a gente enfrenta, além dos mapas normais, uma série de bosses e chefes. E por si só, é um jogo difícil desde o seu primeiro nível, onde você precisa ir masterizando ele aos poucos, até você zerar. Mas, né, embora muitos falam que o boss final é o mais difícil, pra mim não tem discussão, véi, não tem. É o Teseus e o Astéreus. Primeiro que é um boss duplo, o que pra mim já aumenta a dificuldade em duas vezes, pelo menos. Você precisa prestar atenção em dois chefes te empagaçando o tempo todo, né? Primeiro que você tem ali o Minotauro, que fica dando ataque de perto, pulo, ataque em área. E o Teseus lá, que fica lá de longe te atirando. Então você ainda tem que ficar tomando cuidado com os projetos dele. E aí você vai ter que ficar lutando com o Minotauro, derrotar o Minotauro, ao mesmo tempo que você presta atenção no Minotauro e nos projetos do Teseus. Depois aí você tem que derrotar o carinha lá, o Teseus, que aí ele usa, até escuta, você tem que ficar dando ataque pelas costas dele ainda, que é mais chato ainda. Tudo bem, quando você já derrota um, você já dá aquela respirada, acho que já passei, porque fica realmente mais tranquilo. O problema é quando são os dois juntos. Aí, tic-tacos não tem como, né, cara? Opa! Chefe recente, né? Bem fresquinho na memória, não pode faltar essa maravilha aqui. Ah, Malênia, né? Pois é, acho que conhecida por um dos chefes mais icônicos desse ano. Definitivamente pela sua extrema dificuldade. É um chefe que tem ataques que machucam muito, tiram muito dano. Duas fases extremamente complicadas. E que se você der mole também, um combo pega você e já era. Fora isso, ela ainda cura a sua vida a cada ataque. É maravilhoso, né? Se pega num combo, mané. Você tá no finalzinho ali pra ir pra segunda fase, ela te pega num combo, ela vai restar na metade da vida quase. É extremamente frustrante isso aqui. Os caras perderam muita mão nesse boss. É bizonho, né, cara? E ela ainda tem aquele golpe no ar, que ela fica dando vários slashes, que é possível desviar, mas é muito difícil de desviar. E a sua partida ali, né, a sua luta contra ela, geralmente vai ser definida por isso. Se ela vai mirar em você ou se vai mirar no seu summon. Se mirar mais no seu summon, as chances de você vencer são maiores. Se mirar em você, as chances de você perder essa luta são maiores, porque é muito dano. É muito dano e vira a luta, assim, porque ela enche muita vida com esse golpe. Então, com certeza, é um chefe que tem que tá aqui, né? Bem novinho, fresquinho na memória. Morgan Freeman do South Park. Pois é, você encontra o próprio Morgan Freeman dentro do jogo e que ele te ajuda, ele te ensina ali algumas habilidades, algumas coisas que vão te ajudar no decorrer do jogo. Esse jogo aqui do South Park, né, de heróis, esse jogo como os heróis, e que é um jogo de RPG ao mesmo tempo. É extremamente divertido e engraçado. E, neste jogo, você pode provocar o Morgan Freeman e ativar uma luta opcional contra ele, que é a luta longe a mais difícil do jogo. E ela é feita pra ser difícil porque ela é bem opcional mesmo. É recomendado você lutar com ele já depois que você zerar, porque você pode lutar com ele antes, mas você não vai conseguir. Ele tem 999 de HP e ainda tem golpes que podem te dar RPQ. Mesmo você estando muito à frente do jogo, tá? Então, você precisa traçar uma estratégia. Existem vários guias na internet mostrando a melhor forma de você conseguir não passar tanto sufoco com ele. Porque ele tem uns golpes bem devastadores e você tem que tentar evitar isso ao máximo. Então, é um chefinho aí que dá boas horas de tentativas e sofrimento. Maravilha. Bem, a Radiance, lá do Hollow Knight, já é um chefe bem difícil. Mas aí, né, apareceu lá o Pantheon de Hollowness, onde você enfrenta uma série de chefes. Mais precisamente, são 50 e poucos chefes, né? E se você falece, você volta tudo de novo. É incrível. E aí, você enfrenta a Absolute Radiance, que é uma versão da Radiance que já é difícil, só que bufada. Pois é, você vai enfrentar um chefe que já é um dos chefes mais difíceis do jogo. Bufado. Já sabe, né, onde a gente chegou aqui, né? Hollow Knight é maravilhoso, mas ele tem uns chefinhos que são bem difíceis sim, né? Uma exploração de metrô de venda maravilhosa e tal. Mas tem uns chefes que são bem complicados. E isso é bem da hora, por sinal. Mas esses aqui é o difícil do difícil, sabe? Ainda bem que isso aqui é um desafio que não é requerido pra você zerar o jogo. Porque muitos arregam na metade. Às vezes não chega nem na Radiance. E ainda ela tem uma fase extra ali, que o chefe final não tem, que deixa a luta muito mais difícil ainda. Pois é, é um show de paciência, porque são muitos chefes até chegar nele. E um show de habilidade você tem que ter pra derrotar esse chefe. É algo extremamente complicado. Metroid Dread chegou aí. E é um jogo que apresentava bons desafios. Ainda mais nos seus chefes, tá? Os chefes eram quase todos com uma dificuldade muito boa. Uma dificuldade muito apreciativa, sabe? Você tinha aquela sensação de que você venceu porque você aprendeu sobre o boss, sabe? E aí você tinha o Raven Beak, né? Esse boss aí que, meu Deus do céu. Esse daí dava mais uns pesadelos, sim. E pra mim é o chefe mais difícil do Metroid, tá? Por quê? Você tem quatro fases, basicamente, nesse boss. E você precisa aprender tudo sobre ele, né? A primeira fase é que você precisa aprender os macetes de você derrotar. Quebrar a armadura dele, por exemplo. Pra você conseguir causar dano de fato. E aí ele tem uma bola que fica te seguindo. Você precisa mirar nessa bola também, senão elas podem te dar muito dano. E aí depois ele vai pra segunda fase que ele fica voando. E pra mim o que dificulta nesse jogo é, boys, que você precisa usar o pulo duplo. E tem um momento que ele fica atirando, tipo, em círculo. E você precisa sair desviando desses tiros dele. E você precisa usar um pouco do pulo duplo. E o pulo duplo da Samus nesse jogo, cara. Ele tem uma cadência esquisita pra você conseguir executar. Se você apertar muito rápido, tipo, duas vezes. Ela não vai pular duas vezes. E aí você fica garantido nesse pulo duplo que ele deixa a luta mais difícil. E depois ele tem mais uma fase. Que é parecida com a primeira, só que mais bufada. E aí você precisa de novo derrotar ele. E fica naquela tensão. Porque os chefes nesse jogo não mostram a barra de HP. E aí você... Tem que ir simplesmente... Na alegria mesmo. É isso aí. É difícil. É bem difícil. Mas é um chefe deveramente interessante. Enfim, meus queridos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.